Acho que isso faz o Brasil ser o Brasil de verdade, a nossa cultura. E como estão tentando destruir isso em todos os sentidos, que é uma forma de deixar de mãos atadas. No filme Além do Homem, que estreou nesta quinta-feira, 28, Sérgio Guizá interpreta um escritor brasileiro que mora em Paris, e que não morre de amores pela terra natal. Mas, para a tristeza do personagem, ele é convencido pelo sogro fazer uma viagem até uma cidadezinha no interior do Brasil. Ao mostrar esta viagem, que é, de fato, uma viagem, o longa de estreia de Onírio Ondani discute a identidade e cultura brasileira. E sobre isso Gizé que Fabrício Bovieira, também no elenco, falaram em entrevista ao G1. Assista, no vídeo acima, a entrevista com Sérgio Gizé e Fabrício Boliveira. Cara, eu só estou feliz aqui no meu país, este brother que é brasileiro também, e trabalhou pra caramba aqui na minha casa. Eu sei do rolê dele estiver feliz também, sabe? Não dá mais pra gente disputar e se odiar, como se tivesse lugar pra um só. Tem lugar pra todo mundo, diz Boliveira. Em Além do Homem, o ator da novela Segundo Sol vive o taxista guia turístico Tião. O próprio Boliveira compara o papel ao saci e reconhece que ele propõe um jogo quase de sedução com Alberto. Um jogo que parece sexual, mas também passa por interesse que pode ser financeiro ou cultural. Filmado em Paris e em Milho Verde e Minas Gerais, Além do Homem tem ainda Debora Nascimento, Otávio Augusto, Chai Baptista, Mariline Fontaine, Stepan Ojoeques e Flávia Garrafa. Sérgio Gizé e Fabrício Boliveira nas filmagens de Além do Homem, foto, Olivia e Cocau, Gizé já afirmou que, para fazer o Alberto de Além do Homem, teve de entender o feminino para se descobrir. No filme, há um momento em que seu personagem aparece usando um vestido. Ele fala agora que isso representa um momento de rever conceitos mesmo. É proibido, homem usar vestido, por quê? O que é que tem ali? Ah é? Ofende a quem? Tudo é lindo e maravilhoso, sacou? Diz Gizé, rindo. Acho que ele se permitir é a grande virada do personagem. Já Boliveira comenta o que ele chama de essa coisa antropofagia, o desejo pelo outro que marca a relação entre Tião e Alberto. Isso é sedutor também. Você não sabe descrever como é. E alguém que te olha muito, o que você quer? Meu dinheiro, um beijo na boca. Ele lembra de uma festa inacreditável a qual foi recentemente. A festa, junto uma galera hipster com uma galera do funk. Eu tinha desejo por tudo. Era uma coisa muito nova para mim. Nunca vi essas tribos juntas. Tudo me interessava. De algum jeito aquilo me trazia muito interesse. Negos, muitos negros juntos. Foi lindo, conta a Boliveira. Gizé compara a situação ao seu personagem em Além do Homem. O Alberto tem essa curiosidade completamente. E de como isso vai mudá-lo. Então resume a relação entre Alberto e Tião. Acho que é um encontro de dois seres. Não importa o que é que eles vão fazer. Risos. Debora Nascimento no set do filme Além do Homem. Foto. Pedro Moscao Kofi. Divulgação. Sérgio Guizé e Mariline Fontaine no filme Além do Homem, que teve cenas gravadas em Paris. Foto. Olivia Koukou. Divulgação. 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 Divulgação.